O governador Mauro Mendes defendeu a punição de perda de benefícios sociais como Bolsa Família para pessoas que participarem de invasões de terra. Durante entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan nesta segunda-feira, o gestor afirmou que essa punição deve ser colocada em pauta no Congresso Nacional pelos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, eles têm lá quatro projetos de leis que eu acho que resolvem esse problema de invasão de terra no Brasil. E um deles é o seguinte, está a invasão de terra, sai dos programas sociais. Agora eu quero ver a força dessa chamada Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente do Congresso Nacional, são quase 300 parlamentares, mostrar se essa frente é para valer ou se é uma frente só para fazer oba-oba político ali no Congresso. Porque se for para valer, 300 parlamentares aprovam o que eles quiserem ali ou eles obstruem. E se aprovar as quatro leis que eles estão lá como pauta prioritária dessa frente, vai acabar com esse negócio de invasão de terra do Brasil. Para Mauro Mendes também é preciso endurecer a lei que pune as invasões que atualmente são muito leves e recebem o mesmo tratamento que o esbulho possessório. Por que que invadir o Supremo, invadir o Congresso, invadir lá o Planalto é crime, as pessoas estão presas de maneira muito açodada, muito, eu diria, até abrupta? Invadir o lar das pessoas no campo, uma fazenda, uma propriedade. Teria que ter o mesmo tratamento. Esse pode. Esse pode, né? Isso não faz nada. Então lá nós estamos usando aquilo que é a lei, dentro da legalidade nós estamos tendo tolerância zero, mas zero mesmo. Semana passada teve 14 pessoas que foram invadir lá na Araguaia uma propriedade. Em menos de 24 horas a polícia chegou, prendeu todo mundo, foram 14 presos, foram parados na delegacia. Porque pode fazer isso. Os MST. Qualquer um. Estão animados, hein? Estão animados, hein? Estão abriu vermelho. Se é MST, quem é que seja. Invadir a propriedade vai tomar a repreensão da polícia e o Estado vai proteger o cidadão que trabalha. Não interessa se seja grande, produtor, médio, pequeno, agricultor, familiar. O Estado tem o dever de proteger e no Mato Grosso nós vamos fazer isso. TV Chapada, Canal 7. A TV da nossa cidade.